Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje vou falar uma coisa aqui para vocês que vai ajudar demais na sua consistência, vai te ajudar uma coisa, uma estratégia que vai te ajudar a atingir a sua consistência. Então se você quer saber que estratégia é essa, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza absoluta que essa estratégia aqui vai te ajudar a atingir a sua consistência. Se você gosta de vídeos assim, se você quer ver mais vídeos como esse aqui, falando sobre estratégias para atingir a consistência, deixa o like e compartilha o vídeo comigo, tá bom? Aqui também nós temos vários outros vídeos falando sobre operacionais, a lógica do preço aqui no canal. Então assiste aí, faça a maratona do canal, eu tenho certeza que você não vai ser o mesmo trader que começou, tá bom? Você vai ser um trader muito, muito melhor. Então veja aí todos os vídeos, tá? Eu vou deixar uma playlist aqui para vocês, tá? Na descrição, para que você assista e eu tenho certeza que você vai ser um trader diferente, você vai ser um trader novo, você vai ser um trader muito melhor. Então gente, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha o vídeo com um amigo, tá bom? Assim eu vou entender que você gosta de vídeos como esse e vou trazer posteriormente mais vídeos assim, tá? Se você ficar com alguma dúvida, coloca nos comentários, se quiser fazer também uma sugestão de vídeo, coloca nos comentários que eu estarei respondendo todos, tá? Não esquece de dar uma olhada no meu Instagram, tá passando no cantinho da tela, lá tem muito conteúdo top para vocês e nesse ano de 2023 vai ter muito mais coisa top lá e eu tenho certeza que você vai gostar. Então me segue para não perder nada que vai sair no meu Instagram nesse ano, beleza? Se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição, então entra lá que está rolando muita coisa bacana para a gente. E eu tenho certeza também que você não vai querer perder o que vai sair nesse grupo agora em 2023, porque é muita coisa bacana, tá? Muita coisa. Então é isso aí gente, bora para o vídeo. Gente, a estratégia que eu venho passar aqui para vocês hoje, para ser um trader consistente, vai começar com uma pergunta. Uma pergunta, como ser um trader consistente, tá? A maioria das pessoas, né, quando entram no mercado, entram buscando e visando altos lucros, porque vêem pessoas conseguindo ganhar muito dinheiro, né, pensando que vai entrar no mercado para fazer e vai ser milionário. Vai ser o primeiro milionário da família e vai ser o rico, né, etc. Só que quando essas pessoas entram no mercado, elas se deparam com uma estatística, certo? Que estatística é essa? A estatística do mercado é a maioria das pessoas perdem, tá? Eu não vou falar de números, de números e porcentagens aqui não. Só vou falar isso. A maioria das pessoas perdem dinheiro no mercado, tá? Mas, cara, como é que muita gente, né, muita gente posta resultado ganhando muito dinheiro, conseguindo ter assertividade alta, conseguindo lucrar muito no mercado? E por que que a estatística diz que a maioria das pessoas perdem no mercado? Bom, primeiro, né, nós vamos falar de uma coisa. Quando a galera entra no mercado, começa a fazer operações, né, o que que eles começam a procurar? O que que passa na cabeça dessa pessoa? Tem uma coisa por trás do mercado. Tem uma coisa que é um segredo, é uma mágica, que se eu aprender, aí eu vou conseguir, né, ter dinheiro no mercado. Então, essa pessoa vive à procura de uma fórmula mágica pra ganhar dinheiro, tá bom? Ganhar dinheiro no mercado é difícil? É difícil. Tem uma fórmula mágica? Não tem, tá? Não tem uma fórmula mágica, tá bom? Tem uma estratégia milagrosa? Não tem. Ganhar dinheiro no mercado é possível? É sim, é possível. Só que não é uma fórmula mágica que vai te fazer ganhar dinheiro no mercado, tá bom? Eu sinto muito te informar. E o que é preciso pra eu ganhar dinheiro no mercado? Uma operacional 100%? É um robô de trader, milagroso. Um robô de trader. É um copy trader, né, a galera operar pra mim. Isso aí que vai me fazer ganhar dinheiro. É uma sala de sinais. É uma mentoria. O que que vai me fazer ganhar dinheiro no mercado? Bom, isso tudo aí, né, isso tudo aí que eu te falei até aqui, um operacional 100% ele não existe, tá? Eu sinto muito te informar. Um operacional que é 100% assertivo não existe. Você pode encontrar um operacional bom? Claro que pode, né? Eu mesmo, particularmente, ensino um operacional aqui muito, muito, muito bom. E que quem aplica da forma correta é praticamente impossível não ter lucro no mercado, tá? É praticamente impossível. Então, não existe operacional 100%. Existe operacional muito bom e você tá no canal certo, né? Você tá no canal certo porque aqui tem muito conteúdo top. E se você assiste direitinho e aplica direitinho, com certeza você tem lucros. Um robô de trader, ele vai te gerar lucro? Cara, pode ser que ele te gere lucro, tá? Pode ser. Tem dias que ele vai te dar lucro, tem dia que ele vai perder, né? Só que a maioria das vezes, o que que acontece? Ele perde porque o mercado não é a mesma coisa todo dia, gente. O mercado é cíclico, tá? Acontece várias e várias coisas diferentes. Vários e vários eventos que fazem com o mercado. Não respeite os mesmos padrões todo dia, tá? Não respeite os mesmos padrões todo dia. Um copy trader, vai te gerar lucro? Pode gerar lucro, tá? Pode gerar lucro sim. Só que muita gente, né? Não é bem intencionada no mercado, tá? Não é bem intencionada. Então, eu aconselho que você não confie assim nas pessoas, tá bom? Uma sala de sinais, vai te gerar lucro? Cara, muito provavelmente você vai tomar muito furo em sala de sinais. Por quê? Porque, cara, pelo amor de Deus, a fórmula mágica do mercado, gente, não é ficar dependendo dos outros, tá? A fórmula mágica do mercado é ser independente, ser um trader por você mesmo, tá bom? É fazer você mesmo as suas operações, fazer você mesmo o seu dinheiro, tá? Não fique confiando nas pessoas. Não ache que é uma sala de sinais que vai virar o seu jogo, tá bom? Não é isso. Uma mentoria vai virar o seu jogo? Cara, uma mentoria pode sim virar o seu jogo, tá? Uma mentoria pode sim virar o seu jogo. Só que, na verdade, né? Pra que uma mentoria possa virar o seu jogo de alguém, possa fazer sentido, né? Fazer com que a pessoa comece a ganhar dinheiro. Primeiro, a pessoa tem que fazer por onde, né? Tem que agir como um trader de verdade, um trader consistente. E isso é questão de decisão, não é questão de mentoria, tá? Você pode ser um trader consistente, você pode decidir ser um trader consistente sem uma mentoria. Aí você vai conseguir ganhar dinheiro, tá bom? E também, gente, temos os conteúdos gratuitos, né? Tem muita informação por aí no YouTube. O meu canal mesmo, por exemplo, é um mar de informações a respeito do mercado de opções binárias. Você pode ser consistente seguindo os conteúdos gratuitos? É óbvio que pode. Tudo que tem por aí ensinando no YouTube é muito bom, cara. É muito bom. Só que acaba que é muita informação, entendeu? Por que a galera não fica consistente assistindo os vídeos do YouTube? Por quê? Porque é muita informação, entendeu? É muita coisa na cabeça. Você, todo dia que sai um vídeo novo, é uma informação diferente. Você tá assimilando aquilo ali tudo, ó. Tá juntando tudo no seu operacional. E acaba que você não fica bom em nada, entendeu? Você não é bom em nem vela de comando, nem em taxa única, nem em logs, nem em avios. Você não é bom em nada, entendeu? É por isso que uma mentoria é muito melhor do que um conteúdo gratuito, entendeu? Porque a mentoria não. A mentoria foca em uma só coisa, tá? Eu não tô tentando vender mentoria pra vocês, tá bom, gente? Apesar de eu ter uma mentoria. Eu tô dizendo que se você não tiver um conteúdo focado, né? Focado no que você realmente precisa, é muito difícil, é muito mais difícil, na verdade, você ter resultado do que se você tivesse um conteúdo focado, entendeu? Se você ficasse eliminando vários e vários conteúdos todo dia, é muito mais difícil você ter resultado do que se fosse uma mentoria, entendeu? E aí, o que fazer? Eu vou parar de assistir o canal A B de sucesso? Eu vou parar de assistir os seus vídeos? Claro que não, gente. Você pode continuar assistindo, entendeu? É só que você precisa definir um operacional, tá? Você define o seu operacional e usa aquilo, né? Sempre a mesma coisa todo dia, entendeu? Mas e aí, o que eu devo fazer? Se operacional 100% não existe, robô de trader não funciona, copytrader não é legal, sala de sinais não é legal, conteúdo gratuito do YouTube vai me deixar louco, né? Muito conteúdo. O que eu devo fazer? Olha, eu tenho certeza que você já opera alguma coisa, tá? Você já opera alguma coisa. Então, você vai perceber, né? Você vai perceber que pra ser consistente, você vai ter que ter um operacional definido, entendeu? Você vai ter que ter um gerenciamento definido. E acima de tudo, você vai ter que seguir isso. Você vai ter que seguir isso até o final, entendeu? Independente do resultado que você tiver no dia, independente se você vai bater meta, se você vai tomar stop, entendeu? Muita gente, né, quando toma stop, pensa assim. Ah, eu devo mudar de operacional, eu devo procurar uma coisa que funciona. O meu operacional não funciona porque eu tomei stop, entendeu? Eu devo aprender uma coisa nova. Isso aqui que tá faltando pra mim. Não é isso, gente. Não tá faltando nada pra você. O que tá faltando é disciplina. Você precisa seguir o seu gerenciamento e o seu operacional todo dia, entendeu? Você precisa operar a mesma coisa todo dia. Por exemplo, eu opero a lógica do preço, certo? Todo santo dia. Todo santo dia eu opero a lógica do preço. Todo dia eu faço as mesmas análises usando os mesmos conceitos, entendeu? Eu uso o mesmo gerenciamento todo santo dia. Eu tomei stop? Claro que eu tomei stop, gente. Eu tomei stop loss, entendeu? Inclusive, já trouxe até vídeo meu aqui tomando stop loss na frente de vocês. É uma coisa que me fez trocar de operacional. Eu tomei stop e agora pronto. Eu tenho que trocar de operacional. Não funciona mais o que eu uso. Não, gente. Você tem que seguir a mesma coisa todo dia, entendeu? É isso que vai te fazer ser consistente. A lógica do preço tem uma ótima assertividade, entendeu? Só que não significa que é 100%. Vai ter dias que eu vou tomar stop. Vai ter dias que eu não tô bem pra operar. E isso pode acarretar o meu stop loss. Entendeu? Então, o que vai te ajudar a atingir a consistência, a estratégia milagrosa, né? Pra atingir a consistência é ser consistente nas suas ações, tá? Ser consistente em seguir o gerenciamento. Ser consistente em operar a mesma coisa todo dia, independente do resultado, tá? Independente do resultado. A lógica do preço, por exemplo, tem uma ótima assertividade, tá? Se você aliar essa assertividade a um gerenciamento bom, né? Aqui no canal mesmo tem vídeo falando sobre gerenciamento. Se você aliar a lógica do preço a um ótimo gerenciamento, cara, pronto. Você tem a faca e o queijo na mão pra ser consistente, entendeu? Você tem tudo pra ser consistente. Só não vai ser consistente se você não quiser. Se você não seguir o que você disse que ia fazer, entendeu? Então, o segredo para a consistência, o segredo para os lucros no mercado financeiro é o quê? É seguir o que você disse que ia fazer. É fazer o que você sabe, entendeu? Não é ficar inventando operacional, não é ficar inventando estratégia todo dia. Tomou stop, mudou de estratégia. Tomou stop, mudou de estratégia. Ah, isso aqui tá funcionando. Tomou stop de um dia, tem que mudar de estratégia. Não é assim, gente. Você tem que seguir a mesma coisa todo dia, entendeu? Independente do resultado. Quando você for observar o seu mês inteiro seguindo isso, você vai ver que a consistência está ligada a isso, entendeu? Não está ligada a um dia só de stop. Não está ligada a um dia de meta. Não é assim, entendeu? Então, é seguir o que você disse e repetir isso com constância até você, né? Quando você tá vivo, quando você tá no mercado. Porque é assim que você vai conseguir ter lucros, né? No mercado de opções binárias, em qualquer mercado, gente. Tá bom? Então, é isso aí, né? Essa foi a conversa que a gente teve hoje aí. Então, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Essa conversa, esse papo. Pra trazer pra vocês aí um pouquinho de realidade, tá? Um pouquinho de realidade. Porque muita gente pensa que só basta estudar a lógica do preço. Que vai ser consistente. Basta seguir o gerenciamento que o Gustavo passou aqui no canal, né? O gerenciamento que tem aí. Porque vai ser consistente. Não é assim, tá? Você tem que operar a mesma coisa. Você tem que ter um gerenciamento. E você tem que seguir esse gerenciamento. Não adianta você tomar loss e achar que você é o pior trader do mundo. E tem que mudar a estratégia. Tem que mudar o gerenciamento. Porque ele não funciona. Se você fizer isso sempre, você nunca vai encontrar um gerenciamento perfeito. Você nunca vai encontrar um operacional perfeito. E acaba que você vai ficar sempre dando dinheiro pra corretora. Dando dinheiro pro mercado, entendeu? Então é isso aí. Faça como eu te falei. Tenha um operacional definido. Tenha um gerenciamento definido. E pare de achar que a culpa de você perder dinheiro é dos outros, tá? É do copy, é do robô. E pare de achar que a fórmula mágica pra ganhar dinheiro pro mercado é um robô. É uma sala de sinais. É um copy trader. Não é isso. A fórmula mágica pra ganhar dinheiro é. Estudar, aplicar e repetir, tá? Repetir isso. Então é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado desse formato de vídeo. Desse tipo de vídeo. Falando um pouquinho mais sobre psicológico, né? Sobre uma conversa, um papo. E eu espero que vocês tenham aprendido. E consigam aplicar aí isso que eu falei pra vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. E bora pra cima. Valeu!